Pessoal, aqui é o prefeito Léo e eu estou enviando esse áudio que eu acho que nem todo mundo acaba vendo os vídeos ou lendo as informações oficiais. Primeiramente, eu tenho visto muita gente dizendo, aí agora vai poder abrir, vai poder... Não existe determinação para fechamento de comércio no município. Os únicos estabelecimentos que estavam até então proibidos de funcionarem até por determinação de notificação recomendatória do Ministério Público são as igrejas, espaços públicos, espaços de eventos, espaços com conglomeração de pessoas, salões de estética por entender que é algo próximo, que é manual, que tem a proximidade. E o restante, os regramentos que ficou por base do município, todos os estabelecimentos estão funcionando. Só que existe um grupo que faz parte da Prefeitura, Câmara, Associação Comercial, Sindicatos, OAB, CDL, que vê o parâmetro de cada dia. Agora, 15 dias atrás, a população inteira queria que fechasse tudo. Agora, a população quer que abra tudo. Eu não posso tomar medidas na base do achismo ou da vontade popular. Então, desde o início, não foi fechado nada. Por exemplo, foi dado regras. Mercado pode funcionar sem exceção de horário, dentro dos parâmetros de higiene e sanitários que estão sendo aplicados em todos os lugares. Em relação à construção civil, as lojas de materiais podem trabalhar das sete a uma e, na parte da tarde, podem fazer entregas. O que não poderia era fazer a conglomeração em espaço fechado. O Estado está voltando atrás de uma determinação dele que era de fechamento geral, como está em Sinop, em Rondonópolis, em Tangará, em Nova Mutum, em Sorriso. Em Primavera, não. Em Primavera, as grandes redes como a Todima, Casas Bahias, as Pernambucanas, fecharam por entendimento da direção nacional desses grupos. As lojas de Primavera que não estão abrindo de manhã, elas estão fechadas por conta e risco de cada um dos proprietários. Aqui foi um dos únicos municípios do Estado que não decretou fechamento de empresas. Então, eu acho que tem que entender, tem que ler decreto. Ah, eu tenho uma loja que vende produto animal. Se é para sobrevivência animal, cai no decreto federal. Então, não entra dentro do parâmetro do decreto do município. Atividades industriais aqui não parou nenhuma. Então, acho que todo mundo tem que ser sensato e eu não posso ser radical nem para um lado, nem para o outro lado. Até porque se tiver uma ou duas mortes aqui, aí vai haver toda uma nova euforia, uma nova manifestação. As medidas preventivas adotadas pelo município de Primavera, elas têm sido destaque nacional. Nacional. Tanto a unidade sentinela, quanto a parte de triagem telefônica, a visita médica domiciliar, e agora, com a ajuda das entidades, estão montando ainda 10 boxes de urgência com respirador para atender os pacientes em estado grave se acontecer em Primavera. Então, as medidas e precauções estão sendo todas adotadas. Agora, tem que ser sensato no entendimento do seguinte. Ah, vai abrir o comércio. Não foi decretado o fechamento do comércio em nenhum momento. Tem setores, boates, festas, as igrejas. Isso tem uma determinação do Ministério Público. Inclusive, nós estaremos sentando para reaver um entendimento de cada caso a caso. Graças a Deus, não temos nenhum caso confirmado ainda na cidade. Mas é preciso ter cautela, nem para um lado, nem para o outro. Tem que ser sensato. E todas as medidas estão sendo discutidas dentro de um grupo formador de opinião que representa as entidades. Então, é bom a gente ter um pouco de cautela. O comércio não precisa parar de funcionar. O setor industrial não se aplicou nenhuma regra. É simplesmente diminuir o fluxo de pessoas aonde tem um estabelecimento de maneira fechada. Onde foi indicado a rotatividade de funcionários, a permissão de filas e a higienização do local. É isso que consta lá. Agora, infelizmente, muitas pessoas não conseguem interpretar o decreto federal, o do município e acabam fazendo toda uma confusão. Então, nós estamos vendo, reunimos ontem à tarde novamente, na quinta-feira e se continuarmos nesse cenário positivo sem caso, pode haver até outras flexibilidades. Mas é necessário que a gente tenha um pouco de noção para interpretar cada regramento. E aqui em Primavera é o município que menos restringiu o comércio até esse momento e é o município que mais evoluiu nas ações preventivas.